Como vai? Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Olha, é uma matéria que ela é muito perigosa, tá aqui no Folha Vitória. Olha só o título. Folha Vitória, que é um jornal aqui do Estado do Espírito Santo. Eu vou fazer essa leitura e vou comulher, né? Quer dizer, criança faz desenhos para denunciar estupro à professora e padrasto é detido em Vitória. Houve uma investigação, antes de mais nada? Essa criança pode estar mentindo? Pode até... não estou justificando, não estou dizendo que o abusador não deva ser preso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas houve uma investigação, primeiro? Houve um exame de corpo de delito? Houve a presença de um médico? Houve a investigação médica? Pediatra fez uma investigação total da criança? Porque criança pode mentir, sim. E se esse homem foi preso, indevidamente? Mas vamos ler, né? Obviamente que o abusador, a pessoa que abusou da criança tem que ser presa. Óbvio. Não é? Mas vamos ler essa matéria. Então, criança faz desenhos para denunciar estupro à professora e padrasto é detido em Vitória. Então, quer dizer que o simples desenho, uma simples fala pode condenar uma pessoa? Quer dizer, após menina de 9 anos, relatadores nas partes íntimas, ela foi levada para a sala dos professores, onde detalhou em desenhos os abusos. E se não foi o pai? E se foi uma outra pessoa? Professor, a escola fez o papel certo de denunciar o caso para as autoridades. que não é professor, que vai conseguir investigar se a criança sofreu abuso ou não. Porque o abuso sexual você só vai investigar através de exames médicos, exames clínicos, para saber se realmente a menina sofreu abuso. Não é com desenho que a professora tem a capacidade de definir. Porque um desenho pode ser produção da criança. E não cabe à escola, a escola tem que denunciar para o Conselho de Tutelar, para a Delegacia, para a Baga da Infância e da Juventude, enfim, para todos esses órgãos responsáveis. E cabe aos órgãos responsáveis encaminhar a criança para fazer os devidos dos exames. Quer dizer, a escola fez o papel certo de comunicar. Olha, quando essa criança falou que está com isso, aqui é que sim, assim, assim. Um homem de 30 anos foi detido após a enteada dele de 9 anos e denunciaram a professora que sofria abusos sexuais dentro de casa na manhã dessa quinta-feira, 14, em Vitória. Quantos anos tem essa criança? De acordo com a guarda municipal, a menina contou ao professor que estava com dor nas partes íntimas. A criança foi levada à sala dos professores, onde detalhou, através de desenhos, os abusos sexuais que sofria. Nesse momento, os profissionais da unidade educacional acionaram a guarda municipal. Beleza, houve uma denúncia, houve um desenho. Convoque-se as autoridades. Abre aspas. O relato acendeu um alerta para a professora. Ela imediatamente encaminhou a aluna para uma sala com outros profissionais. Lá, a criança detalhou em desenho os abusos sexuais que sofria. Os profissionais não perderam tempo e nos acionaram. Contou o agente Catiusca Vansini, do grupamento de apoio operacional. De acordo com a guarda municipal, o padrasto convivia com a criança há pelo menos 2 anos. Ele foi detido pelos agentes na casa, que mora com a menina, a mãe dela, e outras duas crianças de 13 e 12 anos. No momento em que foi detido, o homem estava com um menino de 3 anos, que foi levado ao conselho tutelar. A instituição também já retirou a menina de 9 anos e o garoto de 12 anos da casa. De acordo com a guarda, eles serão levados a um abrigo. Agora me diga uma coisa. E se tudo isso for mentira? E se essa menina nunca sofreu um abuso sexual? Foi feito? A guarda municipal encaminhou a menina para o médico a fazer os exames? E se tudo isso for uma precipitação? De repente o homem é inocente. A mãe da criança foi buscar a filha na escola após o companheiro ser impedido de levar a criança no horário de saída do colégio. Nesse momento, ela também foi conduzida para a delegacia pela guarda municipal para apressar depoimento, quando? Ela foi conduzida para que fosse averiguado se sabia ou não dos crimes, detalhou a guarda catiústica. O casal foi encaminhado para o plantão especializado da mulher, na ilha de Santa Maria, na capital. O caso ficará sob a responsabilidade da polícia civil. A polícia civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da delegacia. E somente após a finalização haverá mais informações sobre o caso. Aí eu te pergunto, toquei a menina que se queixou com a professora sobre o abuso, que sofria abuso e que estava com dúvidas nas partes íntimas. A escola fez o papel dela. Foi feito o relatório, dizendo, suponho eu, a escola pedagoga fez o relatório, dizendo que hoje no dia tal, 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 a menina sentou perto da professora, encaminhou-se para a sala dos professores e ela fez esse desenho dizendo que deve ter feito, obviamente. Convocou-se a guarda municipal. Perfeito. Foi esse o papel. A guarda municipal tinha que ter pego essa criança, encaminhado, antes de mais nada, para fazer as averiguações. Para saber se realmente ali, nas partes íntimas, tinha a confirmação do abuso sexual. Porque nós não podemos levar uma pessoa presa simplesmente por um desenho. Precisa-se de materialização. Então, faz a investigação, averigua, vamos averiguar se realmente ela tem, sofreu violência sexual. Se ela ainda se mantém virgem. Se há preservação vaginal, se há preservação anal e por aí vai. Eu nem sei se são esses os termos. Mas a criança fala para a professora que sofreu abuso sexual, faz o desenho. E o desenho e a fala de uma criança vira a verdade absoluta. E a guarda municipal vai lá na casa do cara, pega o cara, tira as crianças, leva as crianças logo para o abrigo. E cadê a materialização? Cadê a confirmação? E se o homem for inocente? Se o homem for culpado, obviamente, ele tem que cumprir pena. Ele tem que ser preso pelo abuso sexual. E, obviamente, que a mãe precisa também passar por uma investigação. Agora, se tudo isso for um engano, for uma mentira, a escola vai ter que se responsabilizar por isso e a guarda municipal também. Enfim, a escola fez o papel dela de comunicar à justiça. Eu até retiro aqui que a escola, se for verdade ou mentira, a escola não tem que se responsabilizar por nada. Quem tem que se responsabilizar são as autoridades. A escola fez o papel certo, a criança falou um negócio desse, a professora encaminhou para as salas dos professores, chamou todo mundo e a escola convocou a guarda municipal. A guarda municipal que resolva o problema, se descubra se é verdade ou não. Se for verdade, ela fez o papel dela. Se for mentira, se nada disso for verdade, se for invenção da produção da cabeça da criança, se a criança tiver insurto, se a criança tiver algum tipo de problema psiquiátrico, de problema psicológico, aí caberia a guarda municipal investigar antes de ir na casa da pessoa, levar a pessoa presa. Enfim, é isso. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Obviamente que existem muitos casos de abusos sexuais que acontecem na família. E, obviamente, que essas pessoas precisam ser penalizadas pelos crimes que cometem. Compartilhe. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.